Olha o canto da mata soando na boca do povo Explodiu no meio da floresta um swing novo Abre a las pra dança que vai levantar essa massa Quero ver toda a gente suando no mesmo compasso Ver a felicidade estampada nos toques das palmas nos olhos de todos Todo brilho, delirio e encanto desse canto novo Olha o canto da mata soando na boca do povo Explodiu no meio da floresta um swing novo Abre a las pra dança que vai levantar essa massa Quero ver toda a gente suando no mesmo compasso Ver a felicidade estampada nos toques das palmas nos olhos de todos Todo brilho, delirio e encanto desse canto novo Boi, é doce pra lá, é doce pra cá Nesse balanço gostoso Boi, é doce pra lá, é doce pra cá É swing na mata, é a saga de dois boi Bumbas, festa de um povo Olha o canto da mata soando na boca do povo Explodiu, explodiu no meio da floresta um swing novo Abre a las pra dança que vai levantar essa massa Quero ver toda a gente suando no mesmo compasso Ver a felicidade estampada nos toques das palmas nos olhos de todos Todo brilho, delirio e encanto desse canto novo Boi, é doce pra lá, é doce pra cá É doce pra cá Nesse balanço gostoso Boi, é doce pra lá, é doce pra cá É swing na mata, é a saga de dois boi Bumbas, festa de um povo Boi, é doce pra lá, é doce pra cá Nesse balanço gostoso Boi, é doce pra lá, é doce pra cá Boi, é doce pra lá, é doce pra cá